Bom, eu já amei de cara, gente, porque a... Desculpa. Foi, amiga, foi. Indispor aí do seu templo... Do seu templo. Do seu templo! Pra estrar conosco. Com que a luz... Corpo. Sorry. Por quê? Vou até empurrar, né? Tem mais um... Louca, não vai mais. Fica pros erros, essa. Ai, é a Loura. É a Loura Maria. Louro José, não. Loura Maria. Ok? Aí você começa a ouvir criando... Ou isso. Bomba. Três, dois, um... Você quer apresentar o programa comigo? Você quer? Óbvio que... Nossa, gente. Será que pegou? Não, pegou não. Tá aqui. A casa tem nome. Pode continuar. Eu não sei se foi comigo. Ela também. Eu falei, beleza. Segura meu cabelo que eu esqueci o grampo. Não, sério. Só que você abaixa agora. Agora você abaixa. Abaixa pra você não aparecer. Abaixa pra você não aparecer. Tá lendo? Isso. Três, dois... Isso. Abaixa. Eu fico um pouco assim. Três, dois, um... Agora o programa Lelinha Gentil no ar pra você. Ai!